O meu São Jorge mandou, eu vim cantar nos galãs Eu não, eu não, eu não, eu não O meu São Jorge querido, querido do coração O meu São Jorge mandou, eu vim cantar nos galãs O meu São Jorge querido, querido do coração 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 é o o o E aí Música